E aí beleza aqui quem fala é o Kaneda trazendo para vocês aqui mais um gameplay de Duel of Champions e vamos continuar a campanha aqui é começando em Flamchime vamos ver como que eu vou me sair aqui nas catacumbas de Flamchime bora começar o duelo aqui ó minha mão tá razoavelmente boa vou manter sim infelizmente eu não posso descender ah já começo com um monstro aqui então vou aumentar um de força finalizando posso atacar deixa eu ver já posso atacar vou finalizar no turno coitado esse soldadinho aqui não vai durar muito tempo não ok bom vou descer o esqueleto desinfectado vou colocar aqui atrás eu ataco ele já aumento mais um de força aqui finaliza o turno ele já está descendo bastante criatura agora eu vou descer o meu cavaleiro vampiro aqui na frente para defender o meu esqueleto infectado já infecto esse inimigo aumento mais um de força e finaliza o turno mas daqui a pouco esse cara já era é o problema é que ele está abrindo linha de ataque em outros vocais aqui né opa eu tenho arqueira esqueleto eu vou colocar colocar aqui para defender esses ataques aqui dá para descer o necrófago miserável também para defender aqui vou partir para o ataque agora e ainda dá para aumentar um de força beleza até que está indo bem marcou aquele monstro para morte matou é aqui eu já dou um ataque direto à vida do oponente desço esse cara aqui para defender eu vou usar essa carta para destruir alguma outra dele vai embora e ainda vou defender segurando o ataque dele impedindo que esses dois ataquem no próximo turno eu vou aumentar um de magia que vai começar a vir magia e eu vou precisar dele nas próximas jogadas ele não vai poder fazer ele não vai poder fazer muita coisa agora só vai poder descer criatura ele está espalhando as criaturas pelo campo bom vou ter que descer para fazer a linha de defesa aqui aumento mais um de magia e vou usar vou marcar esse cara para morte mato com ele deu dois de dano direto na vida não posso descer ninguém então eu uso essa para sacar duas cartas beleza e finalizo meu turno é está um jogo complicado esse daqui ele enfeitiçou essa criatura criatura ganhou a drenagem de vida bom vou descer essa criatura aqui sobrou um que eu coloco aqui para defender o próximo ataque aumento mais um de magia parto com o ataque agora beleza estou tentando fazer minha linha de defesa aqui estou tentando fazer minha linha de defesa aqui vou descer essa daqui aqui vou descer essa daqui aqui vou descer essa daqui aqui aumento mais um de magia parto com o ataque é ele encheu o campo dele agora em bom vou aumentar o ataque dele em 5 já mata esse monstro e recupera minha vida vou colocar essa criatura aqui atrás para ajudar ele que estava quase morrendo dá saco mais uma carta minha linha principal de ataque é aqui atrás vou marcar ele que é o mais forte de todos vou descer essa árvore aqui e partir para o ataque agora vou descer aqui atrás porque eu quero fazer essa linha de ataque aqui em direção a ele beleza já liberei duas áreas aqui bom vou sacar a carta urgentemente bom essa areia ataca aqui coloco ele aqui em cima coloco ele aqui embaixo aqui eu já mato o cara aqui eu já ataco direto a vida do oponente aqui também ainda bem que a mão dele puta ganhei acabou o jogo beleza vitória isso aí 2.500 ouro 25 selos mais um pouquinho de XP é isso aí vamos para a próxima batalha da campanha bom agora vamos na floresta sussurrante dessa vez eu vou com o baralho do refúgio que é um deck que eu comprei trocando todos os selos aqui por ouro então vamos lá porque esse cara está muito difícil flashbame eu duelei com ele várias vezes o deck dele ele desce bastante inimigo rapidamente então fica complicado de lutar contra ele bom só criatura de custo 2 mas não vou manter essa mão não eu quero ganhar uma nova mão vamos ver 2,2,3,2,4,2 nossa vou começar aumentando 1 de força não posso fazer nada finalizo o turno Deixa eu aumentar mais um de força O que é isso aqui? Se você tiver mais criaturas que você, você ganha 4 de custo Eu vou fazer isso Aí eu tendo 4 de custo, eu desço duas criaturas Beleza, eu descendo duas criaturas, eu coloco esse voador aqui Essa carta aqui atrás, que vai curar ele da frente E posso finalizar o turno É, ele já armou a linha de defesa dele aqui Já me deu 2 de dano O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar 1 de magia Descer essa criatura aqui atrás Com ele eu ataco aqui E só, finalizo meu turno Então, tá vendo? Ele desce muita criatura rápido Então fica complicado de derrotar Não posso descer ele, porque o custo dele é 4 Porque agora eu posso descer Então ele, eu vou descer aqui Aí aqui eu quase mato ela Por que que não... Ah, curou ele antes É, leu... Putz, tá... É porque são tudo imaterial Aí ferra tudo o meu jogo Aqui eu ataco aqui Aqui eu subo pra cá Aqui eu ataco aqui Vou usar essa magia Pra limpar a área aqui Tenho 3 de custo ainda Pra descer esse aqui na frente E aumento mais um de magia Finalizo meu turno Ele vai armar a linha de defesa Aqui em cima Nossa, tô com pouco... Pouco HP aqui Aumentar mais um de magia Deixa eu ver aqui Encante uma linha Até o próximo turno Não pode atacar Causa um de dano em todo mundo Beleza Que mais que dá pra fazer? Ele aqui eu mato aqui Ah... Esse aqui eu mato aqui Esse aqui eu venho pra trás Coloco uma aqui, ó Pra curar ele Deixa eu sacar uma carta Descer um aqui Vou descer ela aqui Bom, aqui eu vou destruir aqui atrás Droga, não destruiu Vou encantar ela Tá Deixa eu analiso o turno É complicado porque ele não para de ser criatura O deck dele só deve ter criatura Sacar uma carta aqui Vou descer essa voadora aqui Sacar uma carta que eu tô precisando Coloca esse aqui aqui na frente Isso aqui eu vou mover pra cá Pra fazer a minha linha de defesa A única coisa que eu posso fazer Olha a mão do cara Ele tem um monte de carta na onça Tá maluco, cara Vou encantar ele É o único que tinha chance de me matar e sobreviver Porque ele tem cinco de vida Esse aqui só tem dois Não vai fazer nada Assim O que eu tenho que fazer aqui Deixa eu sacar uma carta Vai Isso aqui Isso aqui vem aqui pra baixo Aí eu uso isso aqui pra matar todo mundo aqui Coloca esse cara aqui na frente Olha Quase Quase Esvazia o campo dele Deixa eu sacar uma carta Vamos ver Vou usar o evento aqui Sacar cada um saca uma carta Tem um O cara tá sempre com bastante carta Colocar esse cara aqui na frente Sacar uma carta também Toda vez que seu oponente jogar uma carta Cura dois de dano no seu herói É isso aí Tá, agora começa a brincadeira Agora vamos pro contra-ataque Opa Isso aí Vamos começar o contra-ataque agora Iluminar aqui Vamos ver Olha Quase Boa Pegou duas de uma vez Aqui não vai fazer nada com nada Vou sacar uma carta Beleza Nossa, que batalha difícil, cara Acho que acabou Ah, acabou o deck dele Agora ele vai levar um de dano por turno Deixa eu aumentar um de Saque uma carta e ganhe Quatro de custos Vamos fazer isso Colocar essa criatura voadora aqui na frente Encante uma linha Ninguém vai poder atacar E causar um de dano em todo mundo Bom, primeiro vamos descer o cacete nele agora Limpar a linha aqui Finalizar o turno Acabou o jogo pro cara Acabou o deck dele Acabou as criaturas também Meu Deus do céu Puta, pena que não dá pra sacrificar a criatura, hein Senão eu colocava essas daqui com dano maior e já era Bom, sacar uma carta aqui Que causa dois de dano em todos os criaturas inimigos Pô, poderia vir antes, né Agora você só vai apanhar, filho Acabou finalmente Aleluia Puta que pariu, mano Então foi complicado essa vitória aqui Ainda bem que eu comprei esse deck de luz aqui Que conseguiu fazer com que eu sobrevivesse na batalha aqui Beleza, pessoal Vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente continua a campanha Espero que vocês tenham gostado do gameplay Deixa aí seus comentários Like, favorito Que ajuda muito na divulgação do vídeo Um abraço a todos e fui!